A história do Parlamento no Brasil começa com a instalação da Primeira Assembleia Constituinte, em 1823, logo após a Independência. Ela é convocada pelo Imperador Dom Pedro I, entusiasmado pelo pensamento liberal em voga na época. No entanto, a Assembleia se mostra liberal demais para os interesses do monarca, que a dissolva após seis meses. Dom Pedro I outorga a Primeira Constituição no Brasil em março de 1824, que assegura autoridade praticamente absoluta ao Imperador. As eleições eram diretas e o voto era censitário. Só podiam votar os homens livres que tivessem renda. Mulheres, escravos e aqueles sem renda suficiente eram excluídos. São criadas as Câmaras dos Deputados e dos Senadores e, juntas, formam a Assembleia Geral. É constituído, assim, o poder legislativo bicameral no Brasil, com uma estrutura que se mantém até os dias de hoje. A Assembleia Geral começa a funcionar, de fato, em 6 de maio de 1826. Em 1831, a difícil relação entre Dom Pedro I e o Parlamento acaba por forçar a renúncia do Imperador em favor de seu sucessor, Dom Pedro II, na época com seis anos incompletos. Nos nove anos seguintes, durante o período das regências, o Brasil mergulha em grande extremidade política, com a eclosão de revoltas e insurreições em todos os cantos do Império. Em 1840, visando apaziguar a nação, a Assembleia Geral decide antecipar a maioridade do novo imperador aos 14 anos de idade. No reinado de Dom Pedro II, o Brasil se torna, de fato, uma monarquia constitucional. Mas a escravidão se mantém na base da estrutura socioeconômica. O segundo reinado é marcado por intensos debates na Câmara e no Senado acerca do fim da escravidão. Paulatinamente, são aprovadas leis abolicionistas, mas é só em 1888 que o projeto de lei da abolição é finalmente aprovado. A Lei Áurea é sancionada pela Princesa Isabel, que exercia o papel de regente na ausência do imperador. Com a proclamação da República em 1889, houve necessidade de se convocar outra Assembleia Constituinte. A primeira Constituição Republicana do Brasil é promulgada em fevereiro de 1891. É introduzido o regime presidencialista e federativo de governo e as antigas províncias, agora estados, ganham ampla autonomia política. O voto censitário é abolido, mas mulheres, analfabetos e indigentes continuam sem direitos políticos. Estado e igreja se separam. A Assembleia Geral passa a ser chamada de Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Durante a República Velha, o poder político nos estados é dominado pelas oligarquias regionais e prevalece a chamada política do café com leite, em que a hegemonia no governo federal é exercida pelos dois estados mais ricos, São Paulo, maior produtor de café, e Minas Gerais, maior produtor de leite. Em 1930, um golpe de Estado liderado por Getúlio Vargas encerra a República Velha. O Congresso Nacional é fechado, as eleições são suspensas e os partidos políticos são extintos. Vargas promete convocar uma nova Assembleia Constituinte, promessa só cumprida em 1933, um ano após a Revolução Constitucionalista em São Paulo. Em 1934, é promulgada a Constituição que finalmente dá direito de voto às mulheres. O voto passa a ser obrigatório e secreto para todos os cidadãos maiores de 18 anos, mas os analfabetos continuam de fora. Os estados pedem poder para o governo central. É criada a Justiça Eleitoral e começa a se estruturar a Justiça do Trabalho. São asseguradas conquistas sociais, com destaque para a ampliação da Previdência Social. Em 1937, Getúlio Vargas dá um novo golpe de Estado, decreta a dissolução do Congresso Nacional e impõe a Constituição do Estado Novo, que suspende vários direitos e garantias individuais. Ela institui a pena de morte e suprime as liberdades políticas e de imprensa. No entanto, é durante o Estado Novo que Vargas faz valer no Brasil a consolidação das leis do trabalho. Apesar da forte influência do regime fascista de Benito Mussolini, a CLT confere uma série de direitos aos trabalhadores e permanece em vigor até a atualidade. Fim da Segunda Guerra Mundial Crescem as pressões pela redemocratização do Brasil. Com o fim do Estado Novo, o Congresso Nacional volta a funcionar depois de oito anos fechado. Em 1946, uma Assembleia Nacional Constituinte é convocada para a elaboração de uma nova Constituição. São restabelecidos os direitos e liberdades públicas e individuais. Acaba a censura prévia e é extinta a pena de morte. A nova Constituição restaura a independência e o equilíbrio entre os três poderes. As eleições para presidente da República voltam a ser diretas, com mandato de cinco anos. Institui o direito de greve e de livre associação sindical. É estabelecido o princípio da função social da propriedade, o que torna possível a desapropriação de terras por interesse social. Golpe de 1964. De início, a ditadura civil-militar mantém o Congresso Nacional aberto, mas sem autonomia. A Constituição de 1946 é alterada por sucessivos atos institucionais. Os partidos políticos são extintos e é instituído o bipartidarismo com a criação de dois novos partidos, a Aliança Renovadora Nacional e o Movimento Democrático Brasileiro. A eleição para presidente da República passa a ser indireta, por meio do Colégio Eleitoral. Em 1966, a pressão de parlamentares pelo restabelecimento da independência do poder legislativo leva ao fechamento do Congresso Nacional. No início de 1967, ele é reaberto, mas é coagido pelos militares a promulgar uma nova Constituição. Em dezembro de 1968, o AI-5 concede ao regime poderes praticamente absolutos, a ponto de desfigurar a Constituição que os próprios militares haviam imposto ao país. A liberdade de reunião é limitada e impõe-se a censura aos meios de comunicação. O Congresso Nacional é fechado novamente, desta vez por quase um ano. 173 parlamentares que se opunham à ditadura militar tiveram seus mandatos e direitos políticos cassados entre 1964 e 1979. Durante a ditadura, apesar da perda de autonomia do poder legislativo, há eleições diretas periódicas para os campos de deputado federal e de senador, com candidatos previamente autorizados a concorrer. Em face da crescente insatisfação pública com o regime, surge um ambiente político favorável ao fortalecimento da oposição à ditadura em meados dos anos 1970. Em 1977, antevendo uma derrota nas eleições legislativas de 1978, o governo militar mais uma vez intervém e decreta o recesso temporário do Congresso Nacional. É criada a figura do senador biônico para garantir a maioria governista no Senado Federal. A crescente oposição ao regime militar fora do parlamento é essencial para que a oposição legal exercida pelo MDB encante as campanhas populares pela amnistia de todos os perseguidos e exilados pela ditadura. A lei da amnistia é aprovada pelo Congresso Nacional em 1979 e é o passo inicial como a redemocratização do país. Em 1983, o deputado oposicionista Dante de Oliveira apresenta a proposta de emenda à Constituição para reinstituir eleições diretas para presidente da República no país. A campanha pelas diretas já leva milhões de brasileiros às ruas de várias cidades do país em apoio à emenda Dante de Oliveira. Sim, as eleições diretas já! A proposta é derrotada no Congresso Nacional pela maioria governista, mas a ditadura sai enfraquecida pela forte pressão da sociedade. Em 1985, é eleito pelo Colégio Eleitoral o civil Tancredo Neves, que não chega a tomar posse por motivo de doença. Com a morte de Tancredo, José Sarney assume a presidência e convoca eleições para uma nova Constituinte. Assim, em 1986, é eleito o primeiro Congresso Nacional pós-ditadura, que também desempenha o papel de Assembleia Constituinte. Composta por 559 congressistas, a Assembleia Nacional Constituinte é presidida pelo deputado federal Ulisses Guimarães. Os constituintes representam a diversidade dos grupos de pressão e o pluralismo partidário brasileiro do final dos anos 1980. Esse grupo heterogêneo tem a tarefa de propor um novo conjunto de leis que pudesse ao mesmo tempo suplantar as restrições impostas até então pela ditadura, como também ampliar direitos sociais, políticos e econômicos. O trabalho se dá nas 24 subcomissões temáticas. A Comissão de Sistematização é responsável pelo anteprojeto da Constituição, texto que é debatido em plenário ao longo de oito meses. As intensas disputas acontecem dentro e fora do Congresso. A Constituinte recebe 122 propostas de emendas populares, encaminhadas por intermédio de associações civis. A pressão dos brasileiros não se limita às emendas. Segmentos organizados se fazem presentes nas galerias e nos corredores da Constituinte. A Constituição cidadã é promulgada no dia 5 de outubro de 1988 e permanece em vigor até hoje. Os direitos e garantias fundamentais se destacam no texto, o que inclui nossa Constituição entre as mais modernas e democráticas do mundo. Ela promove profundas alterações econômicas, políticas e sociais no país. Analfabetos e jovens com 16 a 17 anos passam a ter direito ao voto. A saúde, a educação e o meio ambiente são definidos como direito de todos e dever do Estado. Novos direitos trabalhistas são reconhecidos, como o seguro-desemprego e as férias remuneradas acrescidas de um terço do salário. A partir da Constituição de 1988, o Poder Legislativo reassume seu protagonismo na política nacional. E nesse contexto, a Câmara dos Deputados permanece firme na promoção da transparência e no fortalecimento da participação popular nas decisões sobre os rumos do Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti